15 quilos, porque eu tinha muita massa muscular. É mesmo? Você não come, você não sente fome, não sente nada. Diarreia, eu tive o sintoma da diarreia, desinteria. Que não é tão comum, né? Que não é tão comum, o negócio atacou em mim forte. Caralho, diabo. E aí, quando eu me senti mal, na época, não tinha essa questão ainda do Covid. Era o início, depois do carnaval de São Paulo. Eu passei o carnaval de São Paulo, saindo o Léo Dias. Léo Dias me entrevistou lá. Muito doidão. Você tá fazendo o quê? Eu tenho certeza que aquele cara não era muito normal. Ele, alguma coisa tem com ele, cara. Ao vivasso, o cara cortando, eu e a Miss Brasil, que tava lá de... É o brilho, é o brilho. Tá no brilho. E ele, sim, aí, esses caras, ah, lindo, maravilhoso, tchau, tchau, tchau. E o caralho, era a minha oportunidade. E aquele cara do OK, OK. Ou o TV Fala também. É o... É, o OK, OK, estamos aqui com ele. Mister Brasil 2019. Aí colocou o bagulho que você... Direto do Sambódromo. Aí o câmera já cheia, eu vi um negócio aí, a fama veio. Metendo sanguinha. Tique, 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 tique. Só de sunguinha, assim, com as varovas que... Revista Contigo, Revista Quem, parando lá pra tirar foto comigo. Fazer entrevista, sair na Globo, lá, destaque lá, Mister Brasil na Globo, assim, com a faixão. Pô, o negócio tá acontecendo. Aí... Caralho, é da hora, né, Kuzão? É muito bom. É muito bom, é muito bom. É muito bom. Muito bom. Você acha um bagulho e você achava o quê? Quando você achava o quê? Aí, caralho, você achava o quê lá? Nessa época a gente não tava junto ainda. Ah, você não conhecia? Solteirão, hein... Nesse tempo, né? E a época... Não, não. Daqui a pouco... Daqui a pouco eu vi um rig light aqui. Minha cabeça sai com o pé de vocês. Nossa... Cara, é... Passou, peguei convite e voltei pro Piauí. E aí, quarentena. Fechou tudo. Vá, 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 vá. Acabou, cara. Acabou evento, acabou tudo. Sem trabalhar, acabou tudo. Tranquei faculdade. Não tinha nem como estudar nessa época, né? Não tinha... Que bola de faculdade, você tem que ser bonito. Não tinha nada, cara. Aí, né? Mister faz faculdade. Aí, primeiro tem que investir em uma coisa e depois você vai na outra, né? Porque tem que se dedicar. E aí... Estudo ainda? Estudo. Teatro, TV, cinema e jornalismo. Quero ir pra parte jornalística. Hoje eu me identifico mais com a parte da comunicação. Questão de imagem é comigo mesmo. Porque antes eu queria seguir a parte da saúde, né? Da saúde. Estudar a questão de saúde. Ah, tá, entendi. Fisioterapia, educação física. Fisiculação, cara. Fisiculação, tipo, reabilitação. Era coisa que eu gostava, mas não batia, não batia. Eu poderia fazer algo a mais do que só manuseio. E aí sempre tive o poder da oratória. Falava muito bem. Nunca tive dificuldade. Você perdeu isso quando? Não, tô brincando. Fisiculação. 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 Obrigado.